Bom, bom dia, mais uma pergunta aqui sobre cláusulas de investimento anjo e essa é interessante né, o cara tá fazendo round de 17% da empresa e o fundo tá colocando 2% e colocando uma cláusula que diz que se um dos founders saírem ele pode recomprar todas as ações daquele founder a um real. Essa não é uma cláusula padrão, uma cláusula bastante estranha. Tipicamente o que a gente vê é, tem cláusulas de recompra das ações do founder que no final do dia o que você tá fazendo é emular uma cláusula de investing né, então se o cara sair nos primeiros 12 meses a empresa, a empresa não o fundo, pode recomprar 100% das ações dele por um real. Passou um ano você tem o cliff, então a partir dali você pode recomprar 75% das ações. Segundo ano você pode recomprar 50% das ações a um real. É uma forma de eu dar as ações na frente e ir recomprando cada vez menos caso você sai. No final do dia é uma cláusula reversa de investing. Agora do jeito que você me explicou aqui que é se o founder sair o fundo poder recomprar as ações dele a um real não faz sentido nenhum, você não deveria aceitar. No melhor dos casos deveria ser a empresa recomprar essas ações e do jeito que tá sendo feito ele gera um direito assimétrico entre o fundo e os seus outros investidores que pode ser muito problemático. Eu realmente não gosto dessa cláusula, eu tenderia a fazer. A empresa pode recomprar sim, porque no final do dia o que você tá fazendo é emular o investing do founder e isso fica rateado entre todos os founders que permanecem na empresa e todos os outros investidores. Eu não gosto de criar simetria entre os investidores no mesmo round, você cria uma situação super estranha e aí não é uma negociação única, você tem que fazer múltiplas negociações para fazer esse deal fechar. Espero que ajude, como o fundo é pequeno nessa participação, se ele insistir chuta ele para fora do round. Espero que ajude, qualquer coisa manda para perguntas aqui embaixo que a gente vai falando. Obrigado.